Olá amigos cristãos, olá padres, pastores, pastoras, religiosos do bem, eu tô falando com vocês, olha pra mim, minha pergunta é em que lado você tá? Do lado do bem, no meio ou do lado do mal? Lembrando que quem comigo não junta, espalha, então se você tá omisso, calado, você sabe que lado você tá. E eu quero aproveitar esse vídeo pra parabenizar a pastora Thalita, que algo extraordinário, que coisa fenomenal, que posicionamento, que amor e temor a Deus. E a minha pergunta é, o que é que eu tô fazendo, o que é que você tá fazendo? Eu quero te perguntar de novo, que lado você tá jogando? O meu lado eu sei, o da pastora Thalita eu sei, mas será que seus amigos, sua comunidade sabe que lado você tá? Você tem vivido como um líder, porque todo líder dá o exemplo pros seus seguidores? Ou você tá amedrontado, não preso no meio e não omissão? Veja esses vídeos e se responda, de que lado você tá? E se você estiver do lado do bem, manda esse vídeo pro maior número de pessoas, pra que mais pessoas estejam do lado do bem, enquanto há um lado do bem. Porque se der errado, só vai ter um lado e a do mal. Vocês tão vendo esse presídio aí? Os bandidos comemorando a pontuação do Lula no primeiro turno. De novo, que lado você tá? Veja esse vídeo da pastora Thalita. Saiu o resultado, nós teremos um segundo turno. Lula contra Bolsonaro. E eu como profeta de Deus, eu não vou me abster de falar a verdade. Infelizmente, 30 milhões, eu estou falando de 30 milhões de brasileiros, se abstiveram de votar. Foram passivos, covardes. Não aceitaram a Bíblia como a sua regra de fé e prática. Eu vou falar uma coisa pra você. Escuta bem o que eu tô falando pra você. Eu fiquei três meses na UTI de um hospital com um bebezinho. A minha filha, o sangue do meu sangue. Eu lutei pela vida. Eu clamei, eu implorei. Eu gastei o que eu tinha, o que eu não tinha pra minha filha sobreviver. Mas eu não entendo como um cristão vota numa agenda... Escuta, que o político diz assim, matar um bebê é uma questão de saúde pública. Pobres, elas morrem tentando fazer aborto porque é proibido o aborto, é ilegal. Então, uma mulher pobre, ela fica cutucando o seu útero com agulha de crochê. Ela fica tomando chá de qualquer coisa. Aqui no Brasil, ela não faz porque é proibido. Quando, na verdade, eu deveria ser transformado numa questão de saúde pública e todo mundo ter direito e não ter vergonha. Como um cristão, meu Deus, vota num homem desse? Como um cristão vota num homem que pagou pra sua própria mulher matar seu próprio filho? Certo, ele... Como é que eu posso apoiar um homem que me ofereceu dinheiro quando ele soube que eu estava grávida de um filho dele? Ele me ofereceu dinheiro pra mim e eu abortar. Você vota num homem desse por causa de um dinheiro de uma bolsa família que você não deixou de ganhar? Como um cristão vota numa agenda a favor da liberação das drogas? Como é que a gente vai tratar a questão de droga nesse país? Como é que a gente vai tratar? Vai continuar tratando como se fosse um caso de polícia? Você quer viver numa sociedade que daqui a quatro anos, dez anos, o jovem vai poder comprar cocaína, droga, maconha à vontade? É isso que você quer pros seus filhos? Nós não podemos nos calar. Você quer que seu filho entre em uma escola pública e o professor olhe pra ele e diz assim... Você não é nada, você é o que você quiser, é o que passar na sua mente. Se você quiser ter relação sexual com homem, com mulher, com bicho... Porque é isso que existe na agenda esquerdista. É isso, é uma agenda do inferno pra destruir todos os nossos valores, a sociedade e a família. Você e eu só estamos aqui por causa de uma família. Você foi gerado por um homem e uma mulher. Você teve o direito de nascer. Ah, mas os valores e a pauta da família é muito retrógrada, diz o candidato da esquerda. Por quê? Porque quer acabar com a família, que é um projeto de Deus. Nós não vamos nos calar. Ah, mas o pastor não pode usar a igreja como palanque. Eu estou falando a verdade. Se o funkeiro pega o microfone na hora de cantar o funk e fala... Eu não vou me abster de falar da palavra. Eu não serei isenta. Não se cale. Não se omita. Fale. Use sua rede social. Fale na sua casa. Fale a Bíblia. Abre aqui. Eu não estou ensinando nada fora da palavra. Ah, mas o outro candidato é perfeito. Ninguém é perfeito. Mas a gente vota pra quem está aqui, ó. Pautado nos valores da palavra de Deus. Ah, mas foi ele que botou... Foi ele que botou um pedaço de carne na sua mesa? Ou foi o Senhor que é o Deus que supre todas as nossas necessidades? Ou foi o seu trabalho? Ou foi o seu esforço a partir da graça e do favor de Deus? Eu faço um apelo. A partir de hoje nós vamos jejuar e orar. A gente já jejuava e orava. Nós temos 30 dias pra pegar esses 30 milhões de passivos indecisos e dizer... Muda o jogo, Senhor. Vira o jogo, Senhor. Muda a sorte, Senhor. Desses 30 milhões e desses que erraram. Que volte-se pra palavra. Que se volte pra palavra. Que leia a Bíblia. Que pesquise. Que Deus seja o seu guia. Porque senão o seu cristianismo... Me perdoa te dizer. É vazio. É vazio. Reveja o seu cristianismo. Se a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. São esses valores que nós defendemos. Amigo, amiga, você assistiu. Essa é a verdade. Agora a pergunta é... De que lado você tá? Se você tá do lado do mal, omite esse vídeo e não deixe ninguém ver. Se você tá do lado do bem, manda pra mais pessoas. Cristãos, religiosos, pastores, pastoras. Pessoas que querem ter uma igreja no futuro. Querem poder professar a sua fé. Poder falar de Deus. Livremente. Então, se você é do bem, manda pra todo mundo.